Fala aí, galerinha do Jiu-Jitsu, tudo bem? Então, nós vamos praticar hoje um alongamento que faz parte do quinto rolamento do Jiu-Jitsu que a gente praticava lá. Vamos lá? Vamos relembrar? Então, pessoal, antes de começar a atividade, vamos dar uma alongada na nossa musculatura que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vai começar assim, ó. Pega no pé, deixa o joelho um pouquinho pra frente e puxa aqui, vinte segundos. A outra perna agora. Bom, agora vamos lá pro exercício, hein? Vamos lembrar, hein? Vamos ver quem vai conseguir fazer, hein? Vamos lá, hein? Aqui, ó. Olhou bem a perna. Pega no pezinho. Pega no outro. Vai pegando na pontinha. Dobra o dedinho pra trás. Vamos lá, hein? Quero ver, hein? Vamos lá, hein?